Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade é o seguinte, muitos Likras acabaram descobrindo novas skins, danças e picaretas que podem chegar muito em breve no Fortnite Battle Royale Não foi encontrado nenhuma imagem desses novos itens, porém foi encontrado o nome deles nos arquivos do jogo E é muito provável que nessa próxima semana aí, teremos alguma atualização na terça ou quarta-feira E iremos descobrir a imagem desses novos itens, ok? E muitas pessoas estão falando também que esses serão os itens de Halloween O que faz muito sentido também, já que o Halloween está bem próximo Mas não sei se vocês sabem, a Epic Games está dando aquele jibro ultimamente nos Likras, né? Colocando algumas skins, digamos que, mais protegidas e a gente não descobre a imagem até que ela seja lançada no jogo Tomara que isso não aconteça com essas novas skins de Halloween Então é provável que nessa semana aí, teremos algum vídeo falando dessas skins vazadas, ok? Então vamos lá, falando aqui somente o nome desses novos itens Começando aqui pelas danças Tem a dança Behold, a dança Electro Swing, Garp Psyched, Headbanger e também a dança Sprinkler É, se eu falei errado me desculpem, né? Mas tem alguns nomes aí bem esquisitinhos Cinco novas danças foram encontradas aí nos arquivos do jogo Mas como eu disse antes, não foi encontrado nada além do nome desses novos itens Raridade também não foi encontrado em nenhuma imagem Agora falando aqui das duas picaretas que foram encontradas Uma se chama Carver e a outra Herald's Wend Acho que é assim que se fala Somente duas picaretas foram encontradas E agora sim falando aqui das skins, né? Que é o principal, eu acho Muitas skins novas foram encontradas nos arquivos do jogo Uma delas se chama Bullseye A outra Hollow Head One Psy Plego Scourge Skurranger E Squashman E eu não sei se vocês perceberam, mas eles colocaram, né? Ali no fundo aí da skin Se ela será alguma skin feminina ou masculina Foram encontradas três skins masculinas e quatro skins femininas E eu não sei se vocês notaram também Mas tem uma skin feminina que se chama Skurranger E muitas pessoas estão falando que será a skin feminina do Caveirão, né? O Caveirão que foi lançado aí no Halloween do ano passado E falando no Caveirão Muitos acreditam que ele voltará à loja de itens do jogo nesse Halloween Porque é o seguinte, mano Ele não foi vazado aqui Porque ele já se encontra nos arquivos do jogo desde o ano passado Quando ele foi lançado Então pode ser sim que ele chegue à loja de itens do jogo novamente No Halloween desse ano E tem uma mochila que foi encontrada nos arquivos do jogo Há alguns meses já E até agora ela não foi lançada A mochila, no caso, é Ghost Portal E eu fiz um vídeo falando sobre ela nessa última semana Eu disse, né? Que poderia ser a skin do Ninja e tudo mais Mas até agora ela não foi lançada E um leaker falou que essa mochila será lançada na loja No Halloween desse ano Junto com a skin do Caveirão Então é possível que essa mochila Seja parte do conjunto do Caveirão Já que a mochila é épica e a skin também Mas isso ainda não está confirmado Assim como a skin do Caveirão também não está confirmada para o Halloween desse ano Mas muitos acreditam que ela chegará Porque foi encontrada a versão feminina dele nos arquivos do jogo Possivelmente, né? Já que o nome é Skull Ranger E também da mochila Ghost Portal Além disso, tem alguns indícios, né? Do Caveirão aí no trailer dessa temporada E também no passe de batalha Então fique ligado porque terá muitas novidades no Halloween desse ano Pelo jeito, muitas skins, itens, coisas bem interessantes Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado E lembrando a vocês também Que nesses últimos dias foram adicionados mais temas aí Mais decorações de Halloween no mapa Então avisando que realmente a atualização de Halloween está muito, muito próxima Lá em Via do Varejo, uma casa foi decorada também com o tema de Halloween Lá no Prado da Preguiça E também lá no Paraíso das Palmeiras, ok? O Halloween com certeza vai ser uma parada bem legal no jogo Muita gente está esperando ansiosamente para isso Novas skins, itens Decorações do mapa, evento E muitas coisas interessantes Além disso, né? Tem essa teoria de que o Caveirão poderá voltar Essa skin muito rara aí E adorada por muitos jogadores Então é isso, mano Se você gostou do vídeo Deixa seu like porque não custa nada E me ajuda muito E comente aí embaixo se você achou interessante aí Esses novos itens que foram encontrados Se você já está poupando seus V-Bucks Para comprar skins aí de Halloween Novos itens, picaretas e tudo mais, né? E mande para aquele seu amigo aí também Que adora paradas de Halloween Para ele ficar sabendo que o Halloween está chegando aí no jogo E muitas skins e novos itens Estão por vir aí em breve Na loja de itens do game Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E aí Obrigado.